Pula! Pula lá no trem, velho, pelo amor de Deus! Ô, mas pra mineiro tudo é trem! É, pula no trem ali! Eu vou chegar no trem não, velho. Agora, eu não sei que imaginação da porra é essa do Rei Alex que ia me achar que eu sou gordo, né? Não sei. Ele me deixa numa largura da febre do rato. Eu vou chegar no trem não, bolo. Vai, 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 eu acredito em você, velho. Bora! Tô de ressaca não, velho. Bora! Tô acordando cedo pra caralho e fazendo cosplay de Fábio. Vocês entenderam por que ele falou isso, né, velho? Eu já lembrei por que ele falou isso, inclusive. Porque um dia que ele tava com ansiedade, ele falou que tava fazendo cosplay de Fábio. Filho da puta, um dia que ele tava sem dormir. Eu já tô no terceiro remédio diferente, já. Essa porra, Zampa! Tu não deixou nem uma porra de uma arma que presta ali pra mim, velho! Vai tomar no culo pra próxima vez, cai no bagulho, velho! Eu cheguei lá, eu cheguei lá! É legal pra ver o povo atirando em você, filho! Nossa, é o Reinício jogando! Não, 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 velho, não, velho! É o Reinício jogando, cara! Eu cheguei lá, eu cheguei lá! Eu cheguei lá pra ver o povo atirando em você, filho de... Puxa a mira pra atirar, filho de um crânico, botão direito do mouse! Você já jogou esse jogo mesmo, Reinício? Alguma vez? Eu já! Eu acho que minha experiência aqui de jogando isso aqui é porque eu assisto vocês, tá ligado? Tá, basta mais, né? Eu sou o reflexo de vocês! Não, 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 tá desse nível também, né? É, o pior que nem a gente que é horroroso faz isso, sabe? Você tá abrindo... E aí, Gustavo, boa noite! Uma, uma... O Joel, quando começou, era assim! Uma nova categoria, né? Uma nova categoria de... De burrice e ser horrível! Parabéns! Pulemeu, pulemeu! Tem coisa errada aqui, velho! Acho que... Peraí, que o meu controle que passou, parou, parou! Aqui, aqui, em cima, aqui, ó! No amarelo! Você não fazia livre! Vai ficar aí brincando, Binho! Ah, fica todo mundo merendando, velho! Eu já merendei, meu amigo! Já merendei e com a pizza escondida ali, ó! Vai ficar aí brincando, Binho! Ah, fica todo mundo merendando, hein? E a pizza ali escondida! Eu não quero merender, meu amigo! Eu tô batendo um prato aí, eu tô ouvindo o bate-prato daqui, o plá, plá, plá! Eu levei tiro dali de cima, é só... Daqui dá pra me revivar! Daqui dá pra... Daqui dá pra essa... É só vir pra cá! Chega, né, M, calma! Véi, isso... Na orelha é foda! Sou eu, né, véi? Tinha gente que nasceu pra ficar junto! E aí, que porra é essa aqui, véi? O cara me botou de calcinha, véi! Ô, Alex, eu tenho pra mim que você tá com fetiches com a minha pessoa, cara! Cara, cala a boca, Alex! Não falei com você, não! Você tá com fetiches com a minha pessoa! Se você estiver vendo esse vídeo, eu vendo o seu vídeo... Eu sou hétero! Tá? Não curto isso aí, não! É, você tá com fetiches com a minha pessoa! Filha da puta! Bora, 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 bora! Tem que chegar aqui, tem um tempo pra chegar aqui! Tem um tempo pra chegar aqui, viro! E você tá vendo que você falou comigo lá no zap, depois ele responde, véi! Velho, que hora que eu... Eu respondo mentalmente, eu lembro que eu não respondi aí, quando vou olhar eu esqueço! Viado! Oi, vai, vai! Eu não vi ambos, você mandou, não! Não chora, não! Se chorar é pior! Filha da puta! Atrás aí, M, pessoal! essas galhada que ele fica inventando é foda tem tempo de chegar aqui tem tempo de chegar aqui Vitor vai não chora não se chorar é pior ah Vitor, vai tomar no cu joga com nós, o merendo fala de aposta cara, você nunca joga com a gente pra que? pra você botar no carro mas ultimamente a play de ozono tá assim, tá foda merendo fala de aposta é isso, o único que joga é o zanfa achei porque ele não tem o que falar, né vai me levar pra um penhaço quando tem jeito tá treinando em mim? se dá poupa evidente agora poxa, agora eu tô pelado por que eu tô pelado em cima do canto, aí é foda é o Vieira hoje, ô Mara é o Vieira é o Vieira hoje, ô Mara o cara pegou uma play do Reniço e colocou, juntou com o resto da play do Vieira essa animação do Relax foi boa mas aquela outra do Caipira eu achei melhor tá doideira da peste quem não segue esse Kurno ainda eu acho que ele tá afim de mim mas é isso é o que ele tá vazionada é que ele tá vazionada porque é isso não fazia ça vai estar vazionada todos ele pra tudo